No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito Em seu amor Não há nada Não há nada Não tem o medo Dispor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus nos vales E não há lugar Que a sua graça Não possa, não possa me achar Não Não há nada Não há nada Nada é melhor Não há nada Nada é melhor Que meu Deus Não há nada 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 Nada é melhor Que meu Deus Não há nada Não há nada Se nós temos Não há nada Se nós temos o Senhor pode fazer Oh, se tu pode ser 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 Tudo assim Te amo